Francisco Danilo de Oliveira, 20 anos, Parque União, ele reside ali na rua 102. Como é teu apelido? Chico Mão Ligeira. Chico Mão Ligeira, ele mesmo fala. No ano passado, ele cometeu um crime, ele fez um arrombamento numa farmácia, onde de lá ele levou mais de 10 mil reais em medicamentos. Ele estava em liberdade, só que agora ele resolveu fazer uma bobagem aí. Ele foi até a igreja, lá ele encontrou o amigo, o amigo rezando, e ele então foi lá fora, pegou o veículo do rapaz e abriu no Mundo Grande. Segundo ele aqui, pra que que tu queria? Só pra farrear. Tu já tinha bebido? Já. Se tu pedisse, ele não dava? Com certeza. Como foi que tu conseguiu abrir lá o transporte do rapaz? Uma chave que eu já tinha, já tinha achado a chave. Agora me conta aqui, por que diabos é que te chamam de Chico Mão Ligeira? Aí é porque agarrava no gol, agarra o bola no gol. Aí tu pegava o Ligeira? Era, com certeza. Aí foi o primeiro treinamento, aí depois tu começou a pegar outras coisas. É. Aí ficou, aí morreu por Chico Mão Ligeira. É, se fosse por mim não morria lá, mas pelos outros chamam. Foi autuado em flagrante, a vítima nos comunicou o fato, cerca de meia hora depois. E então o serviço reservado da Polícia Militar, que aliás é um serviço muito bom aqui em Timor, conseguiu localizar, não saiu de perseguição até encontrá-lo. Conseguiu localizado na zona rural e no último final de semana nós autuamos em flagrante. Ele vai responder agora a dois processos, pelo roubo da moto e pelo arrombamento da farmácia. E aí E aí E aí